Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer agora é que grande obra pode sair daí? Que obra realmente interessante, instigante e relevante para o nosso tempo pode sair desse caldo cultural levantado pelo novo coronavírus? É preciso narrar os fatos para que estes sejam melhor compreendidos. E o professor de comunicação social da UFPE e crítico literário Eduardo César Maia é o convidado da vez do Matéria Bruta para refletir sobre a relação entre literatura e pandemias. Eduardo traça um panorama histórico desde a antiguidade até a contemporaneidade, estabelecendo uma ligação entre urgência de se pensar a literatura para se entender as relações humanas em momentos de crise como que estamos vivendo. Bom, sobre essa relação entre pandemias e epidemias e a literatura na história, eu diria que sim, que para começar, que ela foi uma coisa bastante abordada pela literatura. Esse tipo de acontecimento, esse tipo de crise teve muitas abordagens, muito variadas, inclusive, na literatura. Às vezes de maneira mais direta, sendo a epidemia ou a pandemia o acontecimento principal da narrativa, ou às vezes como pano de fundo de narrativas que se desenrolavam à sombra de uma epidemia. A epidemia se via como uma espécie de sombra que pairava sobre os personagens, isso que é um efeito dramático interessante. Mas o que há de comum em todas essas narrativas, eu acho, é a tentativa de fazer uma espécie de laboratório humano, explorar literariamente a coletividade humana e as reações individuais numa situação crítica, numa situação limite, em que os parâmetros éticos, as leis, os afetos, as ideias, tudo isso, eles são colocados em xeque. E as possibilidades dramáticas disso são evidentes. Fazendo um panorama histórico, na Bíblia a gente já tem menção a isso. O rei Davi é perguntado por Deus se ele preferia uma epidemia, se ele preferia uma praga, ou se ele preferia um castigo. Isso já aparece na Bíblia. Lucrécio também, pensador e poeta da antiguidade, também trata disso literariamente. Eu acho que é na Idade Média que essa forma aparece de uma maneira mais clara para a nossa noção de literatura moderna, contemporânea. E aí o exemplo que eu daria é o do Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Um grupo de dez personagens saem de Florença e vão para uma vila próxima para se refugiar justamente de uma peste. E aí nesse contexto eles contam histórias, as narrativas se passam e tem como pano de fundo essa praga. Uma obra bem mais recente, mais contemporânea da gente, mas que trata do mundo medieval e que, de alguma maneira, a questão da peste aparece, é a obra de Humberto Eco, conhecidíssima, O Nome da Rosa, que traz também um pano de fundo. As coisas estão acontecendo ali no mosteiro e a gente sabe que a peste negra está tomando conta ali da Europa e eles estão isolados ali. Claro que a história propriamente dita, a história da detetivista que acontece não tem muita relação, a não ser que se algumas pessoas especulam que a peste e os assassinatos que estão acontecendo são obras divinas, da ira divina. Na literatura moderna, ou seja, na literatura tal como a gente compreende hoje, no sentido moderno de literatura, a quantidade de exemplos é muito grande. A gente tem, por exemplo, uma coisa que eu queria destacar é a importância da tuberculose, por exemplo, para o contexto do romantismo. A tuberculose marcou não somente tematicamente poemas e textos em prosa, mas a própria visão de mundo de uma geração. Os poetas estavam morrendo, os artistas jovens morriam. Isso foi uma coisa muito impressionante e isso causou um grande impacto nos relatos literários. Agora, para destacar dentro da literatura moderna, alguma narrativa, eu pensei em duas. Uma aqui um pouco menos conhecida é a de Mary Shelley, que é uma grande escritora, autora do clássico Frankenstein, mas ela tem um texto que foi por muitos anos, muitas décadas, esquecido pela crítica, que é O Último Homem. É uma obra de 1826, só que a história se passa no século XXI, em 2073, ou seja, na nossa época, no século XXI. E ela explora, além dessa ideia da praga apocalíptica, que acaba com a visima humanidade, ela tem um traço muito interessante, que vai ser comum nos relatos mais contemporâneos sobre as epidemias e pandemias, que é, a partir desse contexto, explorar os problemas sociais, as diferenças de classe e tal. Nessa obra, o narrador, que é um membro da nobreza, consegue sobreviver, porque tem uma série de recursos para fazer isso, de facilidade, enquanto a massa, o povo, vai caindo um a um, sem muita defesa. Isso é de uma atualidade muito grande. E nisso, Shelley se adiantou muito a seu tempo, na discussão e na perspectiva. A outra obra moderna que eu destacaria, a obra que está todo mundo comentando, por conta da nossa pandemia atual, é a obra de Daniel Defoe, o Diário do Ano da Peste, que é uma obra de 1722. É uma obra muito interessante, por muitos aspectos, mas ela é interessante também pelo seguinte, é uma espécie de romance disfarçado de reportagem. Ela se passa durante a Grande Peste de Londres, que ocorreu, de fato, é um fato histórico, em 1665. Então, não pode ser uma reportagem, obviamente, porque o Defoe, ele nasce, ele só tem cinco anos, quando essa epidemia acontece. E aí se descobriu depois que ele, na verdade, pegou os diários de um tio dele, que viveu aquilo diretamente. E aí ele transforma isso em literatura, transforma numa espécie de novela pouco ortodoxa, e tem um ar, sim, um pouco parecido com o que a gente chama de novo jornalismo do século passado. É muito interessante essa obra. Na literatura contemporânea, propriamente, aí é que a variedade se alarga muito. A gente tem... Eu destacaria alguns nomes, mas são muitos. Philip Roth, Camus, com a Peste, que talvez seja o mais conhecido de todos, Saramago, uma espécie de peste mais simbólica, ou uma peste que não existe de verdade, que é a cegueira branca, os personagens ficam cegos, e aí acaba problematizando a ideia de que os que não estão cegos têm uma exemplaridade moral, ou têm que tomar certas atitudes porque eles têm o que os outros não têm. Eles exploram isso de forma muito interessante. Dentro de uma literatura mais pop, que tem Stephen King também, que trabalha muito com essa ideia de um universo pós-apocalíptico dizimado por um vírus ou por uma peste, enfim. Essa coisa das possibilidades pós-apocalípticas estão na ordem do dia, estão sendo muito exploradas em séries, na televisão, no cinema. Agora, a obra que eu gostaria de destacar, fiquei com uma na cabeça desde o começo, é uma obra brasileira. Guimarães Rosa tem um conto que talvez não seja um dos mais conhecidos dele, mas é do primeiro livro, que se chama Sarapalha. É um conto que está publicado no Sagarana, chamado Sarapalha. E esse conto é de 1946, o livro foi publicado em 1946, portanto, dez anos antes do grande Sertão de Eredes. Eu gosto muito desse livro. Não é o livro mais, enfim, elogiado pela crítica, mas acho que tem grandes momentos. E eu gosto muito de Sarapalha. A história, fundamentalmente, é a seguinte. No interior de Minas Gerais, no sertão de Minas Gerais, acontece uma... uma peste de malária, uma epidemia de malária. Essa epidemia vai se aproximando dessa vilazinha, desse lugar chamado Sarapalha, o Val da Sarapalha. E as pessoas começam a abandonar as casas, não conseguem enfrentar a peste. E aquilo vai virando uma espécie de cidade fantasma. A imagem que ele vai construindo, as metáforas que ele constrói, são imagens fantasmagóricas. Tudo vai se acabando, as ruínas vão ficando e tal. Depois de ele fazer essa apresentação do cenário, que é muito bonita e muito interessante, ele apresenta os personagens, que são bem simples a narrativa. São dois senhores, um mais velho e outro um adulto jovem, que ficam para trás. Eles simplesmente não vão embora, porque eles já pegaram a maleta, eles estão doentes já, e decidem ficar por lá e morrer. Eu acho que a genialidade desse conto, o grande diferencial desse conto, é que, na verdade, Guimarães Rosa secretamente está contando duas histórias. Ele está contando a história da maleta, a história da epidemia, e, como metáfora, uma coisa da outra, ele está contando a história que explica por que aqueles dois homens estão lá, que é um amor comum. Eles são tio e sobrinho, e eles amavam a mesma mulher, só que o tio não sabe, o tio era casado com ela. A metáfora feminina da mulher como o mal deles dois, o mal que une os dois ali, é semelhante, na descrição, ao mal causado pela própria doença. Isso é construído de uma maneira muito sutil, muito bonita, lírica, e também destacaria uma coisa nesse texto que aproxima ao texto de Camus, à peste de Camus, apesar da total diferença contextual. Em ambas as narrativas, na peste de Camus, e na Sarapalha de Guimarães Rosa, existe a figura de um médico que tenta salvar, que tenta jogar um pouco de racionalidade dentro da discussão sobre a doença, e esse médico acaba sofrendo por conta da ignorância dos outros. As pessoas não acreditam que aquilo é uma coisa que possa ser explicada de maneira científica, não acreditam que tem uma causa natural, que não é obra da ira divina, ou alguma maldição. Esses médicos são representações de uma tentativa de racionalidade, de racionalização da peste e de como tratar dela. Só que eles não conseguem vencer a maioria, porque a maioria firma as opiniões, baseia suas opiniões nas crendices, no misticismo, na ideia de que a peste é uma forma de expiação dos pecados. E aí eu consigo ver nesses dois personagens do médico, tanto no Camus como em Guimarães Rosa, é como essa espécie de chamado para a racionalidade, que é uma forma de enfrentar que não é aquela. O médico de Sarapalha, inclusive, ele para provar aos moradores da vila que aquele mal não acontecia da forma que ele está dizendo, ele mostra como acontece, que é através de insetos, eu vou inocular em mim, ele pega e dorme à noite ao relento, sem o cortinado, sem a proteção contra insetos, e ele pega a doença só para provar aos moradores que aquilo que eles estavam falando não era verdade sobre a doença. A literatura como laboratório, ela joga com essas possibilidades de compreensão do humano em coletividade e do humano do indivíduo, frente a determinadas circunstâncias. Eu acho que a literatura tem mostrado isso em relação às epidemias e a nossa situação atual não é diferente. O melhor e o pior das pessoas, dos homens e das mulheres, se mostram nessas situações de mito. É um grande laboratório de experiências, sentimentos, ações humanas. O que eu acho interessante é que tudo para que seja compreensível para a gente precisa ser humanizado. Basta ver, por exemplo, como é que a imprensa tenta apresentar para as pessoas todos os dias na casa o que deve ser feito, por que deve ser feito. O relato tem que ser construído de uma maneira que as pessoas possam entender o significado por trás da peste. A peste não pode ser meramente uma coisa sem sentido, caótica. Então, é preciso narrar para que seja inteligível. E a literatura sempre fez isso. A literatura transforma aquilo que é extremamente contingente, sem explicação, numa narrativa. E através dessa possibilidade de inteligibilidade, as pessoas encontram sentidos para a sua vida. Eu acho que isso está acontecendo o tempo todo. As pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa, rever suas relações familiares, rever a forma como se relacionam com os livros, com a literatura, rever a maneira que você vê o mundo e valoriza a sua própria vida. Então, eu acho que a literatura sobre epidemias já fez isso. E eu acho que a gente se voltar agora a esse tipo de literatura pode ser uma experiência interessante para enfrentar isso que a gente está enfrentando. Ver como nesses casos todos narrados pelos grandes escritores é como é que as pessoas se portaram diante de um mal tão grande, tão difícil de compreender e de se defender dele. E outra coisa que aparece também que é importante e que está na ordem do dia da gente hoje é o enfrentamento da possibilidade da morte. A mortalidade, apesar da doença ter um chamado público-alvo, o pessoal mais crítico, mas a doença, a princípio, pode atingir todo mundo. Então, essa coisa aqui, ninguém quando é jovem pensa na possibilidade iminente de morrer, isso uma pandemia como essa faz, faz com que a gente se coloque o problema da morte, que é o problema essencial da vida de todo mundo. Em algum momento, a gente vai ter que se enfrentar a esse problema. E aí, quando você tem uma pandemia, você é obrigado a encarar isso de frente, como possibilidade. E você vai pensar nos seus, na sua família, no que você fez, no que você queria fazer. Isso é algo que a literatura trabalha muito bem. Eu acho que a literatura vai dar conta disso porque sempre deu. A literatura sempre se alimenta do material do presente, mesmo quando nega o presente. ela, de alguma forma, ela toca no que a gente está vivendo. Eu acho que vai haver uma série de obras, vão haver muitos exemplos de obras, e só que eu acho que nenhuma dessas criações literárias vão ter um caminho que a gente possa pré-estabelecer agora. Como é que vai ser? Porque a literatura não obedece esses esquemas estabelecidos, nem pela teoria, nem pela ideologia, nem mesmo pela ciência. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer agora é, é uma pergunta difícil, né? Que grande obra pode sair daí? Que obra realmente interessante, instigante e relevante para o nosso tempo pode sair desse caldo cultural levantado pelo novo coronavírus? E aí eu acho que a gente pode fazer uma série de reflexões. Eu acho que seguramente uma obra como essa vai ser uma obra que vai saber lidar com o elemento humano na coisa. Abordar, por exemplo, o medo, a solidão, a tecnologia, a fé, diante de um contexto como esse, no século XXI, em que a gente pensava que nunca mais ia passar por uma coisa dessa. Porque uma das imagens fortes para mim dessa nova pandemia é uma espécie de ameaça de regressão. É como se a gente tivesse voltado lá para os inícios do século XX ou para o século XIX e, de repente, a gente está desamparado e a gente não sabe como a gente vai viver depois disso acabar, como é que vai ficar a situação econômica, como é que vai ficar a situação do trabalho das pessoas, como é que vai ficar a nossa relação com a tecnologia, as nossas relações humanas. A gente não sabe. Então, eu acho que a literatura, uma literatura relevante sobre isso que a gente está vivendo, vai ter que saber explorar bem esses temas humanos, como a situação humana fica num contexto como esse no século XXI. Com um pouco de literatura, mais um episódio do Matéria Bruta finaliza por aqui. Esse podcast é uma realização do Canal Curta. Produção por Marina Birdman e Yara Morim, entrevista por Yara Morim, edição por Juliana Zalfa e a apresentação de Flávia Mano. E se liga no que vem por aí no Curta. Dia 20 de abril estreia o filme My Name Is Now, Elza Soares, com a participação deste ícone da música brasileira numa saga que ultrapassa o tempo, espaço, perdas e sucessos.